Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, mãe pode adotar filha biológica que foi adotada por outros quando criança. Mais de 4 mil crianças no Brasil estão à espera de um novo lar. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, desde 2019, cerca de 13 mil adoções foram viabilizadas pelo sistema do CNJ, que ajuda a encontrar uma nova família para meninos e meninas que estão em acolhimento no país. Mas, de acordo com a lei, antes da adoção, devem ser esgotadas todas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente na família natural. Esta advogada explica que, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, após a conclusão do processo de adoção, a medida torna-se irrevogável. Ninguém poderá desistir da adoção uma vez que ela tiver sido concluída. Tiver uma decisão do juiz que decretou que a adoção foi feita, então ninguém mais pode voltar atrás. É um caráter irrevogável e esse menor precisa de segurança jurídica, ele precisa de segurança daquele lar onde ele vai ser criado, educado, para ele crescer, um adulto, sem problemas psicológicos e emocionais, porque um ser humano não é um objeto, pode jogar para aqui, jogar para lá. Ela precisa saber, a criança tem que saber onde é o lar dela, quem são os pais dela, quem educa, quem cria, quem dá amor, dá toda uma estrutura familiar de educação e de moradia completa. Em um caso julgado pelo STJ, a quarta turma decidiu dar provimento ao recurso especial de uma mulher para permitir que ela adote sua filha biológica, que foi adotada por um casal quando criança. No recurso, a mãe biológica explicou que entregou a menina para adoção porque naquela época enfrentava dificuldades pessoais e financeiras, mas que visitava frequentemente a criança e que sempre teve uma boa relação com os pais adotivos. Segundo ela, com o passar do tempo, surgiu a vontade recíproca de se tornarem mãe e filha novamente, com a concordância dos pais adotivos. Em primeira instância, o juiz considerou que o pedido violaria o estatuto e comprometeria a segurança jurídica das relações parentais decorrentes da adoção, entendimento mantido pelo Tribunal de Segunda Instância. No recurso especial ao STJ, a autora da ação argumentou que a adotanda é maior e capaz e por esse motivo deveria ter sido observado o disposto no Código Civil, especificamente em relação a esse tipo de adoção, e não o Estatuto da Criança e do Adolescente. O relator ministro Raul Araújo destacou que a adoção é irrevogável para evitar que os adotantes se arrependam e queiram devolvê-lo. E no caso sob análise, apontou que todos os requisitos legais da adoção de maior capaz foram preenchidos, conforme o estabelecido no Código Civil. O relator concluiu ainda que se ao atingir a maioridade, a adotada deseja constituir um novo vínculo de filiação, seus interesses serão mais bem preservados com o respeito à sua vontade livremente manifestada.